Fala galera, beleza? Seguinte, quinta-feira, dia de atualização semanal, nova campanha, isso mesmo. Tô falando de uma campanha de 750 milhões de download, levando óbvios que grátis, a volta aí do Messi, é filho, Messi Big Time. Além disso, já temos novidades aí pra atualização 4.0 mano, então vem comigo, vamos conferir tudo agora. E logo de cara já temos aqui a campanha de 750 milhões de downloads, é, você pode receber ali, você vai receber moedas em futebol, você vai receber ali também um Lewandowski grátis, mano, belezinha, campanha de 70 moedas em futebol, além disso, Messi Big Time. Sim, essa é uma box que já veio no eFutebol, inclusive, eu já tenho uma das versões do Messi, que é a versão que pega 106, então, essa semana eu tô livre de rodar em box, filho. Mas é isso, vamos fechar aqui, vamos receber aqui 10 mil de moedas, ou GP. Essa campanha aqui ó, vai te dar preparador de posição, quando acabar essa promoção de login, a Konami vai colocar moedas, depois das moedas, a Konami vai colocar preparador de habilidade, beleza? É isso, vamos continuar, belezinha, recebendo aí o Lewandowski grátis, belezinha, Internacional, isso aqui você vai receber uma chance no contrato aleatório. Depois você pode conseguir mais dois bilhetes nos eventos, vou te mostrar no decorrer do vídeo, beleza? Update, e aí os de eventos que a Konami, que tava acontecendo, aqui, idioma, indisponíveis depois da atualização versão 4.0. Essa versão 4.0, muito provavelmente vai ser a versão do eFutebol 2025. O que é de importante vai acontecer nessa atualização? Quando a atualização planejada para outono de 2024, da versão 4.0.0, os idiomas a seguir não estarão mais disponíveis no jogo. Quais idiomas não vai estar mais disponível? Os idiomas em texto, tipo a tradução, isso que você tá lendo, tá, não vai mais estar em grego, sueco e holandês. Além disso, tem o idioma em comentário, que no caso é o grego, esse também não vai estar disponível, no caso é narração. Quando vai ser essa atualização 4.0.0? Mano, a Konami não deixa especificado a data exata, ela só coloca outono. Então, pra você ter ali mais ou menos um período, vou te mostrar quando que vai ser outono de 2024. Quando que vai ser outono de 2024? Vai ser aí, ó, do dia 23 de setembro até 22 de dezembro. Então, vai ser nesse período aí. Provavelmente, mano, quase 100% de certeza que vai ser só no eFutebol 2025, beleza? Depois disso, vamos fechar, belezinha. Aqui a gente já viu tudo, tranquilidade, promoção de vitória. Fechou, é isso. Acho que aqui a gente já viu tudo, né? Vamos aqui no modo partida, temos evento contra A e A, belezinha. Esse evento aqui, ó, vai te dar, quer dizer, preparador de treino. E esse daqui vai te dar uma chance grátis no POTW. Lembrando que a Konami só te deu uma chance grátis essa semana, não te deu duas. Lembrando que tem duas boxes de POTW. Tem a box nacional team, tem a box de POTW nacional e também tem a box de POTW da Champions League. Então, tá aí. E essa aqui é a campanha da Internacional. Aqui você pode zerar o evento e ganhar mais dois bilhetes aleatórios, beleza? É isso. Vamos voltar. Temos aqui evento PVP e a Konami só te deu 50 moedas e futebol, fi. Não foi 100 moedas, beleza? Tem dois eventos, mas a Konami só te deu um. Ó, 50 moedas e futebol e esse aqui a Konami não te deu moedas e futebol. Se liga. Tem aqui apenas preparador de treino e habilidade, beleza? É isso. Fechou. Temos aqui liga e futebol, tô aí na segunda divisão, tudo tranquilo, ó. 1.555. Vamos entrar aqui em missões, vamos entrar aqui em objetivos e aqui temos a promoção de 750 milhões de gols. E aqui, além de bastante GP, você também pode ganhar aqui, ó, contratos aleatórios e 100 moedas e futebol. Esse contrato aleatório é no Europa e Clube e, olha aí, ó, bastante preparador de treino e habilidade. Fechou? É isso. Vamos voltar. Vamos entrar aqui na lojinha. Temos oferta de moedas e futebol. Olha aí. Com 85 reais você consegue 3.400. Com 22 reais você consegue ali 840 e com 5 reais você consegue 230. Fechou? Esse é o novo uniforme que a Konami adicionou no eFootball. EFootball X. Cara, tá aí os detalhes padrão do eFootball, beleza? Então é isso. Já tem 3 uniformes aqui na loja. O mais bonito é esse branco que eu ainda não peguei. Eu preciso resgatar porque, cara, é muito bonito. Aqui na lojinha de pontos eFootball, no caso, os jogadores não tem, não existe. E aqui, pacotes. A Konami adicionou um pacote e esse pacote é de uniforme. Olha só. Só adicionou um. E, cara, pelo menos dessa vez veio acessível. A Konami não colocou um uniforme de 500 moedas e futebol. Ela quis vender? Quis, mas pelo menos ela não colocou um uniforme valendo mil moedas. 500 moedas. Pelo menos foi 100. Você consegue com eventos. Você vai passar uma semana para conseguir resgatar? Vai, mas pelo menos é acessível. Temos aqui o conteúdo e esse é o uniforme. Mano, falar pra ti, bonito. Preto, sem muitos detalhes. Cara, eu gosto desse uniforme sem muitos detalhes. E tá aí. Vou bater esse pênalti aqui. Ver se mudou alguma coisa nos objetivos. Bater lá no cantinho. Belezinha? Ah, Fih, deixei. Belezinha. Vamos aqui nos objetivos. Ver se mudou alguma coisa. Tá aqui? É, continua a mesma coisa. Será no glue? Vamos aqui no contrato. Temos aqui jogadores especiais. A box da Jota League com 100 jogadores e alguns jogadores ali épicos. Big time. Tem ali 4, na verdade. Vou dar pra ti. 4 jogadores. E você? Ah, lembrando. Esse aqui é o ímpeto laranja. Esse ímpeto só é ativado quando você coloca vários jogadores da Jota League. Então... Ah, eu tenho lá meu time épico. Coloquei um desses aqui no time, não vai evoluir muita coisa não, cara. Porque o ímpeto laranja só ativa quando tem outros jogadores da mesma liga. No caso aqui, da Jota League. Ó, deixa eu mostrar aí pra você. E aqui do lado temos a box especial da semana, cara. A mais especial da semana. Que é uma box que já veio. No caso, temos aqui Lionel Messi. Temos aqui o Messi de CA, perna canhotinha, 35 anos, 1,70m, atacante pivô. Tá aí as habilidades do Messi atacante pivô. Temos aqui o Messi ponta direita, que é do Barcelona. Perna canhotinha, claro. Armador criativo. E tá aí as habilidades do moleque. É isso. E aqui o lateral móvel. Tá aí o lateral móvel. Que essa é a versão que eu tenho, 21 anos, perna canhotinha. Lateral móvel. Tá aí, ó. Mano, essa versão fica absurda, cara. Fica 106. Nossa. Olha só. Essa é a versão que eu tenho. Inclusive tem 667 partidas. Mano, absurdo. E tem ali 209 gols e 157 assistências. No total, aí, mais de 360 participações em gols. E aqui temos as box de PUTW. Tem a box nacional. Gonçalo Ramos. Olha, no Gloo. Tá aí os principais jogadores. Também tem Lucas Vax. Que tem Marcelo. Um jogador aí do Brasileirão. Pelo menos veio um. Tomara que a Konami continue colocando jogadores do Brasileirão. Jab de MLD. Beleza? Vamos voltar. E aqui temos a box da Champions League. É a box que eu mais tenho interesse. E eu tenho interesse... Mano, um interesse muito grande nessa cartinha aqui, ó. É lateral ofensivo. 21 anos, 1,85m. No caso, Gibartyol, cara. Olha, tem as habilidades de passe. Aqui tá as habilidades de defesa. As habilidades de velocidade. Mano, legal. Tá aí. Ele pode jogar de lateral e também de zagueiro. Então, cara, uma cartinha muito interessante, filho. Muito interessante. Além dele, também temos Hakimi, lateral. Temos Dembélé. Temos Manuel Neuer. Temos Rafinha. Ó, Bruno... Bernardo Silva e Griezmann de centroavante, cara. Olha só. Atacante pivô. Finalização boa. Curva legal. Mano, tá aí. Velocidade. Griezmann. Além disso, temos aqui... Mano, Manuel Neuer, 37 anos. Cara, eu quero tirar essa caixa do meu time. A gente não vai rodar agora. Eu não vou abrir essa box agora. Nenhuma das boxes. Mas eu vou voltar, cara. E a gente vai fazer aquele mega Peking Open, beleza? É isso. Vamos voltar aqui. Ver... Recolha aqui os presentes. A gente recolhe agora. No caso aqui, o mais interessante que a gente tem é o Lewandowski. A gente recolhe agora? Tá, vamos recolher agora. Vamos abrir o Lewandowski. Essa aqui é uma versão dourada ali. Mano, essa versão é especial, filho. Principalmente pelo login ali, ó. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários se você vai abrir na box do Messi. E se você conseguir alguém, né? É isso. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui! Fui!